Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu gosto de ver com a minha alma, eu vou ser o caro Eu tô aqui na minha alma, eu vou ser o caro Eu tenho que contar mais eu não sei assim Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Blackboard, Blackboard Blackboard, Blackboard 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 Eu não vou falar com o meu amor Eu sou um cara que eu quero dizer Eu tenho black bone Eu tenho black bone Black bone Eu tenho black bone Black bone Eu tenho black bone Black bone Black bone Black bone Black bone Black bone It's not so fun Black bone